Você já tá a par do menino. Ninguém sobrevive naquela floresta há seis anos. Não sozinho. Tem o Elliot. Quem é? Vai ver. Vocês não fazem ideia do que essa coisa é capaz. Mas não quero deixar você. Vamos ver ele procurar você. Elliot! Mais rápido! Meu amigo, o dragão.